Luan Santana aqui, velho, jogando aquelas flechas do mal Meteoros da paixão Te deu o céu, te deu o mal, ele fica gritando Ó, ó o Zé Mané aqui, teleportando e caçando o meteoro, ele teleporta de novo Ai, vem aqui que estão jogando dentro do nosso É, a ceia é ótima Renovação, porém é coisas que nunca mudam Como assim? Mudou alguma coisa? Eu continuo curando e dando aquele leito Na verdade eu regredi É, todos nós regredimos Regressão É, renovação nunca é direcionariamente evolução É, todos choram Ah, eu ganhei um sorvete com asas A gente tá vindo, né? Alguém tem que ser ganhando, né? Eu voltei a ser um sábio Você ganhou um sorvete com asas sabor biso e mão Caipirinha, vai Tô sem paragem de caipirinha Pelo lado bom, agora eu curo 500 no nível 86 Tô com a mesma cura do Sasser Receba Caralho Gabriel, adivinha Olha o Isa morrendo Eu preciso do seu amor O que faz isso de mim, que é que ele tá currando Venha de mim Venha Puta boa É no seu feed Sentado no banquinho Na praça Solta umas lanças de A.Z E aí, ô Biel, que eu travar meu vídeo Vai gravar ou travar o peixe? Deixa eu mudar um pouco mais Aqui, ó Manda aqui, ó Nossa Senhora Pô, eu fiz um BM Safado Cadávulo de que estava estonado Uma sorvete derreta Vai morrer Pede outra bola pra mamãe Tem um quiosque do McDonald's bem ali no mapa anterior A gente pede outro sorvete Pô, Pedro Na rua de trás aqui, cara Tem American Express McDonald's E Burger King, cara Porra Por isso que você tá gordo E Rafi Não estou mais tão gordo Não piso no calo dele Princípios da magia no nível 5 Princípios da magia no nível 5 Dá mais ataque mágico Que o perfurador Mais 7 Pô, velho Eu tinha aqui no meu grupo Sim, o perfurador da defesa Dá um ataque mágico baixo Eu e o Bruno descobrimos Que se você chegar no BK E pedir um Big Stacker Quadro Com o pão e carne do Uper Eles fazem, velho A gente Fazem Aonde? Mas é uma bomba Aonde? Mas é uma bomba, filho SP, velho De novo Fazer um Stacker Quadro com os sanduíches do Uper E o pão Meia com o pão e a carne do Uper Claro, são 5 anos da sua vida E você acha que nesses 5 dias de renovação A gente não perdeu pelo menos uns 5 anos de vida Principalmente a gente arcebispo fazendo aquele teste Eu, como fiz com 2 ancebispo, perdi 10 anos de vida Vou morrer aqui amanhã Eu tive a sorte de virar Warlock Eu tive a sorte de virar Warlock Porque eu resolvi entrar Aí resolvi clicar no chat Quando eu cliquei no chat entrou E eu, caraca, que milagre De primeira Aí fiquei lá Porque senão também não teria feito porra nenhuma Não, velho Mas a de arcebispo, velho Foi triste Triste, triste, triste Eita porra, Palmeiras Olha um KS Olha só um KS com estilo Parabéns KS Monster, velho Foi pra dar KS na direita, né Cara, assim que faz É engraçado que cometa é que nem Azul Ele vai ter que relogar pra soltar outro Soltou um cometa Ah, o cara Ele deu a gentidama A gentidama Pode dar Não, esse foi o meteoroscarlote Que ilúvio Meteoros, uma paixão O KS desse O O O Vese Corus Vese Tá aqui Virou Milotini Cross, já Olha o raro Cara, então O círculo da magia que ele joga É tipo Um zoom Um negócio gigante É gigante, velho Meu Deus Que isso MVP Grand É, ele deve resetar até dia 2, né Porque cometa tá triste Ótimo pra dar KS Péssimo pra WS Ou pelo menos até chegar Aquele negócio de ler as magias Aí vale a pena Essa é a preferência nacional Que de Dark N Pia, manda esse tempo Por favor aí Não me tira aí . Piu 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 Obrigado.